Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom terça companhia, e a audiência é mais um Boas Novas no ar, hoje nós vamos falar sobre missões, mas principalmente países como Tunísia, países como Senegal, de um missionário que morou muito tempo lá, mora lá, viaja muito, vai falar um pouco sobre essa experiência conosco. Antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Olha que maravilha hoje, vamos conhecer um pouco sobre países que a gente não ouve muito falar, Senegal e Tunísia, eu não sei nem para onde começar, não sei qual a língua, qual o tipo de comida e tudo, e a gente vai ouvir hoje um pouco da experiência de um grande missionário que levou a palavra de Deus e o Evangelho nesses locais. Que bom André, eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse programa e tudo a ver com a Boas Novas, né? Porque realmente nós somos uma missionária que está aí pelos meios, não só os televisivos, rádio e internet também nos últimos anos e através de aplicativos como você tem mostrado e muitos outros projetos que a cada dia a Boas Novas vem sendo instrumento nas mãos de Deus para levar até a casa dos nossos brasileiros, não só brasileiro, mas está disponível para todo mundo agora, não é verdade? Então isso é muito bom, muito importante o Boas Novas no ar trazendo essa temática novamente aqui de missões. Lembrando que estamos nos 25 anos da história da Boas Novas e o nosso querido telespectador pode conhecer toda a história da Boas Novas e também adquirir e ter, né? Receber em casa este livro da história da Boas Novas, Luz, Câmera, Milagre, onde conta a história da Boas Novas e tem testemunhos aqui de pessoas alcançadas, tá certo? E basta o pessoal semear, ofertar, a S.L., a dona Hélia Freire já fez a sua oferta, tá André? 50 reais, depositou aí no final de janeiro e estou só aguardando a dona Hélia enviar para a gente pelo WhatsApp ou então por e-mail o endereço dela para a gente poder enviar o livro ali da Boas Novas. O pessoal quer ofertar aí esse mês de março aí, de fevereiro para março, que é o dia 15, o dia do aniversário da Boas Novas, a gente vai dar de brinde então um livro da história da Boas Novas. Então, gente, vamos semear, vamos participar. Quero mandar um abraço também para o Cleide Mar, lá no Piauí, nordeste do Brasil, também sintonizado na Boas Novas. Deus abençoe. Obrigado, Pastor Ronaldo. Todos os semeadores da Boas Novas, um grande abraço para vocês. E estamos caminhando aí para os 25 anos da Rede Boas Novas e você pode ter na sua mão a história e conhecer um pouco de como chegamos até aqui. Eu vou mostrar para você também agora, falamos um pouco de aplicativos e tudo mais. Nós desenvolvemos um aplicativo de fato para as crianças, muitas crianças hoje, consomem conteúdo no celular, na internet, principalmente de vídeo. Pensando nisso e querendo levar segurança e edificar o pai, porque às vezes você bota o celular na mão do seu filho e ele acessa coisas que você não esperava que ele acessasse, ou às vezes um vídeo acaba, entra outro que não tem nada a ver com vídeo inicial. Então, temos que ter muito cuidado com o que nossos filhos estão acessando na internet. Nós criamos um aplicativo voltado para as crianças, um ambiente seguro com conteúdos que vão edificar. É o Gospel Kids. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Gosto do Kids, você pode entrar no site ou baixar para o aplicativo em Android. Somente para o Android, gratuitamente, estará no seu celular. Baixa, dá para o seu filho. Você vai ver que parece que ele conhece há anos já. Ele vai saber mexer em tudo, é muito intuitivo e com os melhores conteúdos cristãos, tá bom? Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, muito bom vai ser o programa de hoje. Hoje eu estou recebendo e é uma honra receber aqui o missionário, o pastor Ronaldo Lourenço. Obrigado pela sua presença aqui no Antenados na Gerarra. Boas Novas Novas Novas. A gente está falando do Antenados na Gerarra, outro programa que eu apresentava aqui na casa de vez em quando, quando eu falo, tinha um convidado aqui antes, fica um pouco na cabeça. O senhor é missionário já há uns 30 anos que você já vem servindo como missionário. 28 anos, em média. Em média. E começou como o chamado missionário? O senhor já é de lar cristão e já começou com esse intuito, esse intuito, olha, eu quero pregar o evangelho. Começou, o senhor é carioca, é do Rio de Janeiro? O senhor é carioca. O carioca começou aqui no Rio, mas depois Deus colocou no coração países no exterior. Isso, eu comecei, tive o chamado com oito anos de idade, chamado missionário, né? Com oito anos de idade, uau! Então é muito claro e bem precoce mesmo. Mas a minha ação, a minha efetivação como missionário se deu com 24 anos de idade. Quando eu fui para o Peru, solteiro. E jovem ainda, 24 anos, bastante jovem. E aí tivemos um projeto nas favelas do Peru chamado Serros entre os Pobres, baseado no livro de Vive Grieve, que tem esse mesmo título. E aí implantamos algumas igrejas também no Peru. E a partir daí, eu conheci a minha atual esposa, Ana Paula, que era missionária no Peru também. Ah, ok, não era peruana, brasileira missionária no Peru. É, brasileira lá. Perfeito. Então, tivemos dois filhos. O primeiro filho foi o Ismael, tivemos no Brasil. Foi para Guiné-Bissau com 11 meses. Guiné-Bissau, ok. E aí ficamos em média nove anos em Guiné-Bissau. Conheceu a esposa no campo missionário, não tem como não dar outra. Vamos continuar missionários para o resto da vida. Em Guiné-Bissau, tivemos nosso segundo filho, Isaac, que nasceu em Guiné-Bissau. Depois voltamos para o Brasil, tivemos um tempo no Brasil. E depois de um tempo no Brasil, fomos para um novo campo que foi o Senegal, que foi um trabalho mais recente nosso, né? O Senegal. Vocês passaram no Senegal um período bastante longo. Isso, tivemos aí por oito anos no Senegal. E implantamos uma igreja e construímos um templo. O Senegal é um país com 92% de muçulmanos. Pois é, eu ia chegar a isso. Implantação de templo mesmo, como é um desafio muito grande. Existe uma particularidade no Senegal. O Senegal, apesar de ter toda essa porcentagem de muçulmanos, é um país laico. Nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. Ok. Existem algumas barreiras, né? Mas são barreiras religiosas, de intolerância. Bem menores do que a gente se vê talvez ao redor dos países, ao redor do Senegal. Isso, os países ao redor, como a Mauritânia, por exemplo, é proibido. Ela fica ao norte do Senegal. É proibida a pregação do Evangelho. E no Senegal conseguimos aí realizar esse trabalho, graças a Deus. Claro, você sai daqui. O primeiro campo missionário, quando você também conheceu a esposa, você falou que foi no Peru. No Peru. Que é próximo, Língua. A gente até entende, a gente tem uma visão, a gente entende mais ou menos como deve ser o que se esperar de lá. Quando vai talvez Guiné-Bissau, mas depois, por exemplo, Senegal, não se tem conhecimento. Pelo menos aqui no Brasil, sobre cultura, sobre música, sobre comida, talvez sobre religião, a gente espera alguma coisa. Foi muito fora da expectativa. Qual foi um dos maiores... O que vocês comiam, por exemplo, lá? Eu sei que é uma curiosidade, não é espiritual, mas é interessante isso. Porque, querendo ou não, tem muito missionário que sofre com essa parte de alimentação e tudo, mas o que se come lá? Aí no Senegal, comemos de forma normal. Come bem, arroz, feijão, bicho e macarrão? Feijão, não. Não há essa possibilidade. Mas quando saímos para a comunidade, na casa de um irmão, ou uma festividade na igreja, então muda já o ambiente. Então as refeições são servidas em bols, são pratos grandes, mais ou menos 50 centímetros, onde aí ficamos em volta comendo uma colher ou com a mão. Geralmente é a mão que se utiliza. Mas isso é cultural, não é questão de miséria. Esse sistema é utilizado tanto em Guiné-Bissau, Senegal, no Mali, na Mauritânia. Então é uma forma de alimentação, mas é cultural. E é isso. Por estar no Brasil e por todos os locais, o processo às vezes de abordar uma pessoa, falar do evangelho, mostrar quem é Jesus, muda muito por ser uma pessoa que talvez vem de uma raiz religiosa muçulmana, no país deles, e você é um missionário de fora, brasileiro e tudo. Embora eu acho que o brasileiro deve ser muito querido nos países africanos. Lembro logo da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, no futebol, isso é bom, abre bastante. Mas é um processo um pouco diferente talvez do que seria uma pessoa evangelizando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Totalmente diferente, porque a gente precisa fazer uma abordagem diferente e um sistema de evangelização diferente. Porque o sistema de evangelização, quando a gente aborda um muçulmano, nós temos que começar do Gênesis, explicando as promessas de Deus para o homem, até chegar no Evangelho, o nascimento de Cristo e apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Então isso leva em média um mês, três meses, no máximo, para poder fazer um trabalho de evangelização. E o processo de conversão, ele é lento, não é de imediato, é muito lento. Não é, faça uma pregação, o que é aceitar Jesus? Vem aqui na frente, fica de joelho e aceita Jesus? Não, não funciona dessa forma. Até na igreja, porque vocês foram com, como o senhor falou assim, com uma missão muito clara de claro evangelismo, mas de implantação de igreja. Implantação de igreja. Porque existem várias missões diferentes para um missionário, objetivos diferentes para um missionário fazer. quando você vai com implantação de igreja, claro que deve ser um desafio a mais, até no sentido de, se for uma igreja local mesmo, templo, e se tem um templo, porque no Brasil é fácil, a gente pensa que não é uma legislação. Você vai, registra, formaliza, pega um templo, aluga e tudo, bota uma plaga e acabou. Então, para você fazer coisas em países desses, você precisa de liberação de governo, ele precisa entender que tipo de mensagem, às vezes você tem que estar adequado um pouco a isso, mas aconteceu, você passou por esse processo de legalização da pregação da mensagem, ou para abrir uma igreja, é diferente? É, a igreja começou na minha casa, foi crescendo aí, depois compramos um terreno, e a partir daí, necessitava-se de uma autorização para construir o templo. Por ser um templo religioso, o evangelho, é outro. Por ser um templo, deveria ser, no urbanismo, tivemos um problema no urbanismo, com o diretor do urbanismo, ele travou o processo, o processo não caminhou, e estivei várias vezes, colocamos a igreja em oração, e ele me chamou lá e perguntou o que é isso, eu falei, isso é uma igreja, e havia, a igreja, ela tem aí embaixo, funciona uma escola, de jardim 1, 2 e 3, e uma classe especial para surdo-mudo, e em cima é o templo, e ele perguntou, o que é essa parte de embaixo? Eu falei, isso é uma escola, um jardim de infância, mas o meu filho pode estudar lá? Eu falei, claro, você pode colocar o filho do celular. E a partir daí, ele liberou o processo, e graças a Deus, o que é fantástico. Já vamos evangelizar ele através do filho, que interessante. E as crianças que lá estão, sabem que, os pais das crianças que lá estão, sabem que eles vão receber o ensino da palavra de Deus. Os pais são conscientes que os seus filhos vão receber o ensino sobre a palavra de Deus, e não retiram os seus filhos. Eles têm a liberdade no momento de, esse momento do ensino da palavra de Deus, os filhos não participarem, mas eles participam, eles deixam os filhos para que participem dessas classes. Talvez diferente do que nós imaginamos também, enfim, países que tem grande parte de muçulmanos que tem muita perseguição, se há uma perseguição aberta sobre evangélicos, ou sobre a igreja em si, como talvez a gente vê, às vezes, jornal em outras localidades. O país é laico, mas os senegaleses não são laicos. O Senegal, ele é composto de quatro cofrarias islâmicas, e as suas cofrarias têm os seus marabus, que eles chamam, os seus líderes religiosos, que são endeusados pela população. Então, aí encontramos algumas dificuldades, como teve jovens que se converteram, vieram a Jesus e foram perseguidos por seus familiares, inclusive expulsos das suas casas, porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É muito difícil. Então, uma opção de conversão não é uma simples opção de fé e de confissão. É, às vezes, um decreto de você ir de casa, você registrar o primeiro pai e a minha mãe. Então, isso requer um processo até mais complicado de evangelismo. Quando ele toma uma posição para seguir a Jesus como Senhor e Salvador, ele renuncia a muitas coisas. famílias, renuncia a amigos, é uma renúncia de forma, assim, bem drástica, quando ele toma essa decisão para o Senhor Jesus Cristo. Eu vou para um rápido intervalo, na volta nós vamos também mostrar algumas fotos do trabalho, para exemplificar melhor o que está sendo feito em um país onde a gente conhece tão pouco, mas que Deus levantou famílias e pessoas para lá levar o evangelho. Volto já já. Estou de volta com o pastor e missionário Ronaldo Lourenço, que morou muito tempo da sua vida no Senegal, Guiné-Bissau, passou no Peru, vários países. E Deus tem alguma coisa nova? Deus ainda vai mandar coisa nova? Estamos aguardando. Estamos aguardando o próximo direcionamento de Deus. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês, durante esses trabalhos missionários nesses países, que vão exemplificar um pouco de como era. Isso é onde, pastor? Isso é a capital do Senegal. Do Senegal. Senegal, a capital é muito moderna. Ela tem uma estrutura boa, bem estruturada. Isso, isso. Esse é o portal do milênio. Qual o nome da capital? Dakar. Ah, Dakar, perfeito. Tem aquele Rally Paris-Dakar, que começa em Paris e acaba em Senegal, no Dakar. Bem estruturado, muito bonito. Essa é a estátua da Renascença, da África, que tiveram muita polêmica, porque o islamismo não aceita imagens de pessoas. Imagens, esculturas. Então, o presidente, na época, ele teve um problema muito sério. Esse aí, no fundo, está a igreja em construção. Fantástico. E a união feminina, né? Ok. União feminina. A sua esposa está por aí? A minha esposa está do lado esquerdo. Perfeito. Esse aí é o sistema de... Olha aí, a comida que você estava falando ali. Às vezes é no garfo, às vezes é na mão. Justamente. Vocês estão comendo o que aí, pastor? Isso aí nós estamos comendo, chama Chebujen, que é o arroz com peixe, né? E com algumas verduras, cenouras, um pouco de repolho, molho, né? Isso aí é o projeto de escola que nós temos. É uma formatura das crianças. Gente, que fantástico, gente. E a língua, a fala, é tudo em... Aí, Senegal, é francês? É o francês e o Olof. Olof. O Olof. Que é o dialeto local, né? Isso, essa é a foto de quando a gente chegou. Lá estão meus dois filhos, meu Isaac. Aí minha esposa dando aula bíblica para as crianças, na língua Olof. Ok. E nós também, o projeto de surdo e mudo, que é realizado pelo casal Alzira e Walter, que é aquela que está ali, ela está preparando esses jovens, eles não são surdos, eles são preparados para também executar, liderar e fazer o trabalho de comunicação, de ensinar as crianças a fazerem as línguas de sinais, né? Perfeito. E aí é o trabalho quando começou na nossa casa, né? Uau, gente, que coisa linda. Acho tão bonito ver ali. Tinha várias fases. Quando começou, quando começou. Depois você recebeu uma igreja grande, construída e tudo, e tudo lá, é fantástico. Isso foi o primeiro pessoal que veio a Jesus. A pedra fundamental, a gente fez um culto, está o pastor João Marcos, lá ao fundo, que é o secretário executivo da Junta de Missões Mundiais. Perfeito. Ele esteve lá. E lá vocês, e aí acho que a construção da igreja, vocês estão em dois como família, mas vocês têm outros missionários também dando suporte a esse projeto lá, pastor? Nesse trabalho, não. Nesse trabalho só fomos nós que estivemos aí e está lá hoje atualmente o casal Ricardo e Denise. Brasileiros também. Isso. Ele esteve comigo no trabalho social, o Ricardo que está ali. Ele esteve comigo no início dos projetos sociais, ele assumiu todo o trabalho do projeto social. E nós realizamos o trabalho com a igreja, né? E ele com o social e com a igreja. O senhor pegou rápido a língua? É o Olof que fala? O Olof. O senhor fala alguma coisa nessa língua? Falo. Eu tive que aprender o Olof, né? Para poder falar. Como é que fala alguma coisa? Oi, tudo bem? Como é que você está? Nangadef Mangifirek. Uau, ok. Nangadef é... Como vai, né? Mas ao pé da letra é o que você está fazendo. E a pessoa responde, estou aqui somente. E é muito interessante, o cumprimento ele segue, né? Sairan Jam. E a pessoa responde, Jamarek. Porque Sairan Jam, quer dizer, o seu corpo está em paz. Uau. E ele responde... É a nossa paz do Senhor. E ele responde, paz somente. Jamarek. É muito interessante, ela existe toda uma... A linguística, ela carrega uma estrutura social, né? Que vai até a Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau também é o crioulo. É um país de língua portuguesa, mas o crioulo é a comunicação do povo. E lá é o crioulo, quando cumprimenta, ele fala assim... Como é de corpo? Curma de corpo. Parece aqui o... Curma de corpo, né? Parece aqui. Curma de corpo. Como é que está o seu corpo? Isso. Curpo está bom. Quer dizer, o meu corpo está bom. Tudo bem, tudo bem. Quer dizer, Senegal, Sairan Jam, o seu corpo está em paz? Interessante. Paz somente. E aqui, a paz do Senhor, a paz. Agora, interessante, fazendo isso, o senhor tem dois filhos. Isso, isso. E um dia, a idade deles. 24 e outro 22 anos. Nasceram no corpo missionário. Não, o Ismael foi com 11 meses. E o Isaac nasceu lá. Enfim, né? Eles nasceram e cresceram no campo missionário. Então, uma coisa sobre a missão também, muito bonita, quando é feita em família, é que vai todo mundo. Mulher, filhos e tudo mais. Eu acho que deve ser uma experiência muito engrandecedora para os seus filhos. Devem saber todas essas línguas. Quantas línguas eles falam? Eles falam francês e inglês. Português e olof. É, um pouco o olof e um pouco o crioulo também, porque perde com o tempo, por causa da distância. Como se comunica muito com pessoas, perfeito. Mas pessoas jogam cinco línguas, eles já sabem, né? E, claro, vivem sim muitas experiências. É difícil para eles? É difícil sustentar e levar família para o campo missionário? Eu sei que muitas pessoas falam que, enfim, né? O melhor jeito é quando está solteiro, quando é casal e não tem filhos. Quando tem filho, segura um pouco, dificulta um pouco? É, dificulta porque a gente vai para o... Fomos para um contexto sofrível. Como Guiné-Bissau não tem energia elétrica até hoje. Não tem energia elétrica. Deve ser um negócio maluco. E é um contexto de zona idêmica, malária. No caso de Guiné-Bissau, é um país que é zona idêmica. Você pega a malária muito fácil. E o Senegal também foi um pouco melhor o Senegal. Aí eles tiveram... Mais estruturado e tudo mais. Mas o pior foi Guiné-Bissau para eles, né? Eles se adaptam rápido. O contexto e... E esposa também, embora você conheceu, ela tem um ímputo missionário. Mas eu imagino que em alguns países, principalmente esses mais fechados e tudo, a visão da mulher é diferente do que nós temos no Brasil. Aqui uma mulher vai e prega e tudo, ganhando todo mundo para Jesus. Eu não sei se uma mulher num país desse pode abordar um homem para falar de Jesus. Como é que é esse contexto social no que vocês estão inseridos? Ela pode até falar, mas não tem valor. Olha aí. Uma vez saímos, uma experiência, chegamos em Guiné-Bissau, a gente não conhecia a cultura, estávamos estudando. Então saímos para fazer um trabalho de evangelização, utilizando material visual. E ela teve uma parte falando em crioulo, né? E um homem falou assim, foi muito bom o que ela falou, mas precisa do aval do seu marido, porque a sua palavra não tem peso. Então é um pouco difícil para a mulher, ela ter essa forma de compartilhar o evangelho para o homem. Ela não pode. Mas eu vi a estratégia que Deus também foi dando, em uma das fotos que a gente assistiu ali, tinha um grupo já de mulheres, então. Mas mulher conversa, cresce, porque a mulher está em casa. Isso, isso, correto. Ganha os filhos, ganha os maridos. Isso. É nessa forma que o trabalho foi expandindo entre as mulheres, através da comunicação. E nessa igreja que nós implantamos, nós tivemos um projeto na área de... Aliás, a visão da igreja era profissionalizar os membros da igreja. Perfeito. E tivemos um curso, formamos algumas irmãs da igreja na área de costura e abrimos um projeto chamado Dorcas na igreja. O primeiro, o jovem que veio a Jesus, ele se formou em enfermagem. E hoje ele trabalha como enfermeiro. E assim, e a escola que lá está, nós estamos desenvolvendo. E é o que eu acho bonito. Diferente talvez no Brasil, que aqui é muito trabalho só espiritual, vamos dizer. Quando você vai para um país, isso requer de fato que você faça algo social e de transformação social também das pessoas. Correto. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui. O tempo é muito rápido. Parabéns pelo que Deus está fazendo. Nós colocamos o contato do pastor missionário Ronaldo aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais, ajudá-lo, e saber um pouco sobre esse lindo trabalho, é só entrar em contato. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.